Olá, boa noite. Estamos ao vivo com mais uma edição do Cidadania e hoje vamos falar sobre o trânsito nas cidades. Como enfrentar este verdadeiro caos em que se encontra o trânsito o que se transformaram as nossas ruas. As leis que estão em vigor, elas dão conta? E que políticas públicas são necessárias para pelo menos amenizar essa situação? Pois esse é assunto do programa de hoje, como a gente está falando. Nós estamos recebendo o sociólogo especialista em educação e segurança no trânsito, Eduardo Biavati, ele que está vindo de uma conferência estadual de política e segurança no trânsito que ocorreu hoje durante o dia e vai nos falar um pouco também sobre este encontro. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TV. Ali estão as informações do programa, estão os bastidores, informações que são dadas por mim, pela Mariana, aqui no programa. Questões que vocês perderam e que possam acompanhar depois. Você pode também visitar a nossa página, na página da TVE, tve.com.br e pegar lá o Cidadania, pode acompanhar algum outro programa também ali na nossa página. E se quiser participar ao vivo, telefone para o 3230-1530 que a gente vai estar recebendo aqui sua ligação. Eduardo, boa noite. Seja bem-vindo. É sempre bom falar desse assunto, assim, porque a gente... É bom porque se reflete, se cutuca, se vê o que nós podemos fazer. Eu não sei se é mais ou menos isso, assim, o que foi essa conferência de política de segurança no trânsito? Foi por aí que se falou, assim? Foi por aí, foi por aí, porque realmente, assim, é um assunto que diz respeito a todo mundo. Às vezes a gente acha que trânsito é uma questão lá no meio da rua, só de quem lida com trânsito, né? Sim. Quando, na verdade, todo mundo é pedestre. Então, assim, não tem como você viver na cidade, não tem como você se relacionar com as outras pessoas dentro de casa. É na rua, é saindo de casa, transitando. Então, é um assunto que todo mundo deveria reconhecer como um assunto próprio, cotidiano, próprio da vida. A gente vive em trânsito, essa é a verdade. Sempre vivemos, né? Quando não foram as... É, muito antes de carros e... Muito antes de carros sempre teve isso, o cavalo, o homem sempre se locomoveu de alguma maneira, via terrestre. Via terrestre, exatamente. Bom, e a conferência que aconteceu agora, no dia de hoje, lá no auditório do Antio Baroni, na Assembleia Legislativa, foi a segunda conferência estadual de políticas de segurança de trânsito. A primeira aconteceu no ano passado e ela coroa um processo bem longo de visitas e conferências locais, regionais, que vão acontecendo ao longo do ano, para a qual são convidados não só gestores públicos, municipais e regionais, mas também representantes da comunidade civil, comerciantes, de todos os estados. Aconteceu em todos os estados, é um grande tour, na verdade, que se faz ao longo do ano, para acolher da sociedade as preocupações, as questões que as pessoas entendem que estão na origem dessa problemática da mortalidade no trânsito, desse monte de feridos, dessa agressividade que todo mundo percebe, tanto nas grandes como nas pequenas cidades. Então, a conferência, ela coroa esse processo que já ocorreu ao longo do ano inteiro e que resulta, resultou hoje, na eleição de algumas prioridades para 2014. Bom, na verdade, a conferência, ela é parte de uma estratégia do governo do estado, que começou em 2010 e talvez, assim, olha, como eu circulo muito pelo Brasil, eu posso dizer, assim, o estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma integração de política para a segurança no trânsito muito acima, muito mais avançada do que nos demais estados, mas que tem por objetivo, claro, integrar as várias áreas. A questão do trânsito não é só do trânsito, é uma questão também da saúde pública, é uma questão das cidades, é uma questão da educação, é uma questão também das campanhas. Então, são vários aspectos, são vários braços da questão que foram debatidos hoje e para as quais, então, elegeram-se algumas metas, algumas prioridades para 2014. Eu não sei se todo mundo sabe, mas nós estamos vivendo a década mundial de ação pela segurança no trânsito, né? Então, desde... Nem parece, né? Mas já estamos no terceiro, vamos para o quarto ano. Então, a década mundial é uma década que foi uma convocação da Organização das Nações Unidas, da ONU, em 2010, começou então em 2011 até 2020. Nessa década, nós todos, então, quem não sabe, fica sabendo agora, nós todos aqui no Estado, nós todos no país, nós todos em cada escola, em cada família, temos uma meta de chegar a 2020 com metade dos mortos no trânsito. Ou seja, nós temos que reduzir em 50%, isso no mundo inteiro, os 198 países assinaram o pacto... Mas se fala que no Brasil é quase uma guerra do Vietnã, né? É, infelizmente é assim, olha, morre muita gente no mundo inteiro, mas metade dos mortos do mundo todo, anualmente, no trânsito, acontecem só em 10 países. Nesses 10 países, o Brasil, hoje, é o quarto país onde mais morre gente. Então, a nossa situação, no geral, no contexto global, ela é bem ruim. É bem ruim há muito tempo. Qual que é a ideia? É a meta. A meta é que nós, nesses 10 países, especialmente, que são os países onde mais assassinos, vamos chamar assim, no trânsito, é que a gente chega a 2020 com uma situação sob controle. Mas aí onde tem mais, é uma questão somente cultural? Não, não é só cultural. A gente vai conseguir traçar, na verdade, assim, raízes variadas, desse nosso modo violento de circular. Nós, os brasileiros, nós gostamos muito de nos ver como um povo muito gentil, muito alegre, muito festeiro, muito camarada. Hospitaleiro. E somos, somos também. E somos também. Mas isso, muitas vezes, também encobre aspectos da nossa convivência em sociedade muito violentos. Então, às vezes, você não acha que é uma violência sua, mas quando você trafega pela cidade em uma velocidade mais alta do que é permitida, quando você para em fila dupla, tripla, para pegar só por um minutinho um remédio na farmácia, e com isso, sem notar, você tranca o trânsito até a quadra anterior. E na quadra anterior, uma senhorinha ia atravessar a rua, mas não tem por onde atravessar, porque um carro lá atrás, que você nem viu, parou na faixa de pedestre. Aí você vê que, de repente, você foi cúmplice, talvez de um atropelamento lá atrás, que você vai ver na TV mais tarde. Chega em casa, aí você liga a televisão, fica sabendo que lá na rua tal, perto de onde você foi, uma senhorinha quase morreu atropelada. Ou morreu atropelada, né? Bom, e você fala, meu Deus, que mundo violento? Mas nós raramente percebemos como que as nossas próprias atitudes constroem a violência. Quando, por exemplo, nós não fiscalizamos o uso do centro de segurança, nem no nosso próprio carro, mas, claro, principalmente quando nós excedemos a velocidade. Aliás, é um recado geral. Nós estamos chegando agora aí na porta do verão, daqui a poucos dias entramos no verão. É o período mais gostoso do ano, o mais quente do ano. É quando todo mundo viaja. Todo mundo vai para a estrada. É, todo mundo vai pegar, as crianças estão de férias, as famílias saem, então pegam a estrada. Mas, infelizmente, é bom saber, agora, de dezembro até o carnaval, é quando mais morre gente no trânsito. Aí nas estradas. Nas estradas, né? Bom, aí quando você vai descobrir por que morre tanta gente, você vai descobrir sempre as mesmas causas. Alta velocidade, mas não é alta, é altíssima velocidade. Altíssima velocidade sem o cinto. E, claro, em rodovias que também não proporcionam uma segurança, e vai acumulando. Tem a questão, né? Tem a questão da rodovia, a questão da manutenção do veículo, mas aí eu pergunto assim, ó, por que que essas pessoas tão gentis, quando estão no volante de um automóvel, se tornam tão agressivas? Tem o aspecto psicológico, mas também tem a questão social, porque estamos em sociedade. O que que torna essas pessoas tão... Olha... A tua opinião... Eu sei que eu li uma questão que tu falasse há pouco, né, com a revista, com o pessoal do Bastião, falando sobre isso, se tu puderes falar um pouco. Não, então, olha, eu vou até recorrer aqui a um dos nossos maiores antropólogos, que é o Roberto da Mata. O Roberto da Mata, ele tem um livro chamado Fé em Deus e Pé na Tábua. É um livro mais ou menos recente dele, né? Sim. Em que ele trata especificamente desse nosso modo violento de circular pelas ruas e pelas cidades. E o da Mata traz realmente uma questão que a gente tem que parar pra pensar, né, e que é muito verdadeira, diz respeito a uma imposição de uma condição, que é a condição da pessoa que pode ter carro, que pode bancar os custos de um transporte motorizado individual e que literalmente se acha dona da rua. Eu não iria tão longe como ele vai, dizendo que isso vem desde a época do Brasil Colônia, em que os nobres não botavam o pé no chão. A rua era uma passagem pros nobres, que eram carregados pelos escravos. Acho que é um pouco longe. Mas a gente nota essa conduta que impõe uma regra individual. Nós temos uma dificuldade de aceitar que esse espaço coletivo, ele não é um espaço de ninguém, é um espaço de todos. Não é de ninguém, né? Ele não tá ali pra ser saqueado, né? E as pessoas lidam com seus carros, com suas motocicletas, com seus caminhões e seus veículos motorizados, até os ciclistas também, né? Como se esse espaço fosse uma propriedade sua. E tanto sobre rodas, sobre rodas, parece que as pessoas têm realmente uma outra conduta. Não interessa se é na rua. Muitas vezes, quando vão entrar numa garagem, não olham muitas vezes se ali está circulando criança, idoso. Eu já vi, pelo menos, isso. Olha, eu vou dar um exemplo pra você ver como nós não questionamos o espaço onde nós circulamos. Quem tem um carro e sai de casa, você vai ao restaurante. Aí você tá chegando perto do restaurante, é uma região meio movimentada, você não consegue achar um espaço pra parar o carro. Se fica, quer dizer, quem tá dirigindo, fica, mas que droga, não tem nenhuma vaga. O que que essa gente toda tá fazendo aí? É, agora, você nunca pode pensar que enquanto você para o seu carro ali, é um pedaço da rua morta, né? Um carro estacionado é um pedaço da rua que você sequestrou. Com que direito? Ah, mas você fala, mas eu tenho o carro, eu tenho que parar? Não, a rua não é sua, o carro é seu. Tanto é que preparem-se nos próximos anos, isso é uma coisa certa que vai acontecer, as gestões municipais, as prefeituras vão começar a regular, a fechar esse acionamento, como São Paulo já tá fazendo. Muita rua de São Paulo não pode mais parar carro. Aí os comerciantes pensam assim, como é que o meu cliente vai chegar na minha loja? Ele vai chegar andando. Até mais saudável. Até mais saudável. E tem até um movimento, né? Do Vaga Livre, que tem ocupado esse espaço. Exatamente. Então, assim, tudo isso vai nos conduzindo para a conclusão de que esse nosso modo motorizado de viver a cidade, ele não dá mais. Ele tá chegando a um limite mesmo. E não é só porque polui, não é só porque a cidade fica barulhenta, não é por isso. É porque esse nosso modo motorizado, além de tudo isso, também trouxe alta mortalidade para os mais frágeis. Quem são as vítimas do trânsito? Na sua grande maioria, são os pedestres. E dentre eles, a gente mencionava agora há pouco, os mais idosos. Exato. Os ciclistas, totalmente desprotegidos. E os motociclistas, que apesar de vocês também estarem num veículo motorizado, são, claro, dos mais desprotegidos. Mas falando em mudança de comportamento, eu creio que a Mariana Baerle, minha colega hoje, também tá falando aí de mudança de comportamento. O assunto hoje é paz, Mariana. Exatamente. Amém.